Esta é a imagem do Ronivaldo logo depois da cirurgia. E este é ele mesmo, depois do transplante de coração. Está se recuperando bem. Graças a Deus, acredito eu que logo, logo a gente volta para casa. Ronivaldo e a mulher são do interior da Bahia e vieram para Goiânia em busca de tratamento para a doença de Chagas dele. Daqui, ele seguiu para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A gente foi transferido de lá dia 25 de março. Ele foi alistrado para a fila do transplante dia 5 de abril. E dia 14 ele já recebeu o órgão. Ronivaldo internou no Agamap, no quadro de ciência cardíaca grave descompensada. Lá ele não conseguiu nenhuma forma de sobreviver sem o suporte de droga vasoativa, de remédio direto na veia dentro do coração. Para manter o bombeamento do sangue. Nesse caso, ele precisava de um transplante em caráter prioritário, né? Que nós não conseguimos oferecer aqui no estado. O baiano Humilde foi operado no mesmo hospital em que também recebeu um coração novo, Fausto Silva. A urgência da cirurgia levantou a suspeita de privilégio ao apresentador. Sem fundamento, segundo a Central de Transplantes de Goiás. O sistema seleciona através do cruzamento de dados e utiliza critérios como compatibilidade sanguínea, como peso e altura e também a gravidade do caso. Evidente que o Fausto não estava priorizado, mas a priorização era atender os critérios da portaria, né? Uma doença grave, sem possibilidade de ir para casa, sem um transplante, ele não teria chances. Em Goiânia, é possível fazer vários tipos de transplante, entre eles rins, córneas e medula óssea. Mas não faz de coração. Como na maior parte do país, os pacientes daqui entram numa fila única do SUS para fazer a cirurgia em outro lugar. Órgãos que não são transplantados aqui, no caso, coração até pulmão também, aí esse ranqueamento ocorre pela nacional. Então é enviado os dados ao Sistema Nacional de Transplantes e esses órgãos vão ser ofertados à nacional inteira, a todo o Sistema Nacional de Transplantes. O coração de potenciais doadores que morrem nos hospitais daqui também pode ser aproveitado noutro estado. Há pouco tempo, um avião esperou meia hora na pista do aeroporto de Goiânia para levar um coração para o Rio Grande do Sul. E o transplante foi bem sucedido.